Deixe seu like e se inscreva no canal para ficar por dentro de novas atualizações sobre isso. Zelensky diz que convidou Macron à Ucrânia para que veja por si mesmo o genocídio. O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky disse que convidou Emmanuel Macron para visitar a Ucrânia para ver por si mesmo que as forças russas estão cometendo. Genocídio, um termo que seu colega francês até agora se recusou a usar. Sobre Emmanuel falei com ele disse Zelensky em entrevista ao canal americano CNN na sexta-feira e transmitido neste domingo, 17. Acho que ele quer garantir que a Rússia se engaje em um diálogo, opinou, para explicar a recusa do líder francês em denunciar um genocídio das tropas russas invadindo a Ucrânia, ao contrário da posição do presidente dos Estados Unidos, Joe Biden. O presidente ucraniano inicialmente considerou essa recusa muito dolorosa na quarta-feira. Eu disse a ele que queria que ele entendesse que isso não é uma guerra. Nada mais é do que genocídio. Eu o convidei para vir quando tiver uma chance, disse Zelensky à CNN. Ele virá e verá, e tenho certeza de que entenderá, acrescentou. Macron, em plena campanha para sua reeleição nas eleições presidenciais do próximo domingo na França, explicou na quinta-feira que a palavra genocídio deve, em sua opinião, ser qualificada por advogados, não por políticos, e que escaladas verbais, não ajudam a Ucrânia. Em sua entrevista transmitida neste domingo, o presidente ucraniano também expressou seu desejo de ser visitado por Biden, que esta semana declarou que as forças russas estavam cometendo o genocídio. Acho que ele virá. Mas a decisão depende dele, claro, depende da situação de segurança, disse ele. Mas acho que ele é o governante dos Estados Unidos, é por isso que ele deveria vir e ver, o governo dos Estados Unidos está considerando enviar um enviado a Kiev, mas a Casa Branca descartou por enquanto a viagem do próprio presidente. Uma viagem que seria de alto risco em meio ao conflito.